E um relatório publicado nesta terça-feira alerta a possibilidade de desestabilização do sistema alimentar mundial. Autores do relatório ressaltaram que a queda nas colheitas em várias regiões pode provocar uma disparada dos preços. Um estudo publicado na revista Nature alerta para a possibilidade de desestabilização do sistema alimentar mundial. O risco das mudanças climáticas afetarem as colheitas de trigo nos principais celeiros do mundo é bastante subestimado. A probabilidade de colheitas ruins ou de rendimentos menores simultâneos nas principais regiões produtoras é cada vez maior. Autores do relatório ressaltam que a queda nas colheitas em várias regiões pode provocar uma disparada dos preços, insegurança alimentar e até uma revolta civil. O estudo se concentrou em analisar dados meteorológicos e modelos climáticos de 1960 a 2014 e fez simulações para o período de 2045 a 2099. Foi examinado durante a pesquisa o impacto do jet stream, as correntes de ar em grandes alturas que determinam as condições meteorológicas nas principais regiões produtoras de cereais do mundo. O resultado da pesquisa revelou que um jet stream com oscilações fortes tem repercussões importantes na América do Norte e no leste europeu e asiático. Nessas regiões, a redução das safras foi de até 7%, um fenômeno que teve um papel importante na crise de 2010. O estudo demonstrou ainda que os modelos de informática atuais preveem corretamente o movimento atmosférico do jet stream. No entanto, subestimam a dimensão dos fenômenos extremos resultantes.